Seja bem-vindo a mais uma aula e se você quer aprender o passo a passo de como registrar ou nesse caso contratar uma hospedagem na HostGator pagando mais barato fica comigo nesse vídeo até o final, pois eu vou te ensinar exatamente como fazer isso e não apenas você vai conseguir contratar uma hospedagem na HostGator com o maior desconto da internet mas você fazendo exatamente o que eu vou te ensinar aqui agora você também vai ganhar um domínio para você usar durante um ano de forma totalmente grátis para você que não me conhece, meu nome é Waldenilson e o meu canal é focado em Marketing onde eu ensino como você pode montar estruturas e criar estratégias para você automatizar suas vendas na internet então se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever clicando aqui abaixo e também não esquece de ativar as notificações para você ser avisado dos vídeos que eu posto toda semana porque agora eu vou te mostrar na tela do computador como contratar uma hospedagem na HostGator com o maior desconto da plataforma e ainda você vai ganhar um domínio para você usar durante um ano de forma totalmente gratuita, vamos lá? então vamos lá pessoal, antes de mostrar para vocês exatamente como ativar o maior cupom de desconto da HostGator eu preciso te mostrar uma coisa aqui eu estou diretamente no site onde o cupom ele não está ativado e mesmo o cupom ele não estando ativado você percebe que o valor promocional da HostGator está com 40% esse valor pessoal, ele oscila para mais ou para menos tem vezes que ele está com 35% de desconto no momento que eu estou gravando esse vídeo está com 40% e tem vezes que está com 45% de desconto o que você precisa entender é que você ativando o cupom você vai estar sempre com valor mais promocional do que você entrando diretamente no site por exemplo, aqui está com 40% eu deixei uma nova aba aberta onde eu já ativei o cupom e eu vou mostrar para vocês a diferença por exemplo, aqui onde eu deixei a aba aberta está com 50% de desconto o valor está bem maior e você consegue economizar uma boa grana ativando o cupom e para você ativar o cupom de desconto eu vou te falar aqui agora, no primeiro comentário desse vídeo eu vou deixar o link de ativação você clicando nesse link, automaticamente o cupom ele vai ser ativado e você vai conseguir o valor mais promocional da HostGator na hora que você for contratar a sua hospedagem e ainda vai ganhar um domínio para você usar no primeiro ano de forma totalmente grátis já é uma boa você conseguir economizar dessa forma e como é que você vai contratar a sua hospedagem? eu também vou te ensinar o passo a passo aqui pessoal, quando você ativar o cupom você pode clicar nesse botão automaticamente a tela vai rolar para baixo e aqui você vai perceber que tem 3 planos no qual você pode escolher eu vou explicar de forma resumida a diferença dos 3 aqui pessoal tem o plano P, o plano M e o plano Turbo aqui no plano P pessoal, tem algumas limitações que eu não sei se são vantajosas por exemplo, se você quiser montar um site de uma pizzaria você vai conseguir conectar apenas um domínio nessa mesma hospedagem do plano P então se você quiser montar um outro site um outro projeto de um salão de cabeleireiro você não vai conseguir conectar um domínio nessa estrutura que você montou porque aqui fica limitado a conectar apenas um domínio na mesma hospedagem a partir do plano M você consegue conectar vários domínios na mesma hospedagem então esse é um plano no qual eu indico e no qual eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como contratar aqui agora o plano Turbo pessoal, minha opinião sincera eu já acho um pouco caro para quem está começando então aqui pessoal, o plano M eu acho que é um plano acessível e que vai atender muito bem a sua necessidade se você quiser montar vários projetos na internet e antes de você contratar uma hospedagem independente de qual plano seja olha só isso aqui abaixo você consegue ver alguns bônus que você tem acesso por exemplo, você consegue ativar o SSL que nada mais é do que o certificado de segurança do seu site mostrando para as pessoas que o seu site é um site seguro e quando você ativa o SSL aparece esse cadeado aqui ao lado do seu domínio além de você conseguir ativar o SSL você também consegue criar e-mails profissionais de forma gratuita o e-mail profissional ele vai te gerar mais autoridade na hora que você for se comunicar com seus clientes se você não sabe o que é um e-mail profissional eu vou te dar um exemplo o meu nome arroba o nome do meu site ou nesse caso o seu nome arroba o nome do seu site não tem a extensão do Gmail do Hotmail nem do Yahoo o e-mail profissional é o seu nome arroba o nome do seu site e além do e-mail profissional você também pode ver os outros bônus no qual você tem direito porque agora eu vou te mostrar como é que você vai contratar um plano de hospedagem aqui pessoal eu vou rolar a tela para cima e eu vou contratar o plano M então aqui no plano M eu vou clicar no botão começar agora e logo em seguida você consegue escolher o tempo no qual você pretende contratar a sua hospedagem você pode escolher por 3 anos 1 ano 6 meses 1 mês quanto mais tempo mais barato fica no meu caso eu vou escolher por 1 ano vou marcar essa opção vou rolar a tela para baixo e aqui eu vou clicar no botão continuar para o carrinho é só clicar agora presta muita atenção nessa próxima etapa aqui você consegue registrar um novo domínio no qual você tem direito para usar durante 1 ano de forma totalmente grátis então você tem que deixar marcado essa opção se você marcar essa opção você vai usar um domínio no qual você já tenha tá no caso eu vou marcar essa opção já tá marcado e aqui eu vou colocar o domínio no qual eu quero utilizar aqui eu já deixei um domínio pronto tá eu vou colocar o domínio planodevendas.com aqui pessoal tá .com mas se eu quiser mudar eu também posso eu posso clicar nessa opção posso colocar .com.br posso colocar .online posso colocar .site para você escolher a extensão no qual você quer utilizar no seu domínio no meu caso planodevendas.com aqui eu vou clicar nessa lupinha para me pesquisar se o domínio ele está disponível é só clicar nessa opção e você percebe que o domínio no qual eu selecionei ele está disponível se por acaso não estivesse disponível ia aparecer uma informação para mim nesse momento aqui pessoal se por acaso eu errei o meu domínio eu posso editar o domínio também clicando nessa opção do lápis tá agora que eu selecionei o meu domínio eu vou clicar aqui na opção de adicionar domínio é só clicar nessa opção o meu domínio ele foi adicionado e aqui você percebe que eu consigo utilizar durante um ano de forma grátis se após um ano eu quiser continuar utilizando ele aí eu vou ter que pagar por esse domínio aqui pessoal a HostGator também tenta te oferecer outros produtos para você adicionar o carrinho no meu caso eu vou desmarcar essas opções tá eu vou desmarcar essa opção aqui porque eu não desejo adicionar isso ao carrinho e aqui você pode rolar a tela para baixo para ver se tem mais opções no qual está te oferecendo para que você adicione ao carrinho se você não quiser é só desmarcar se você quiser você pode marcar aqui pessoal eu vou adicionar apenas a minha hospedagem e vou ganhar o meu domínio grátis então somente isso está no meu carrinho tá o cupom ele já está ativado e aqui é só rolar a tela para baixo e clicar no botão continuar para identificação é só clicar agora tem muitas pessoas que cometem erro nessa opção que é a etapa 2 aqui pessoal se você é um cliente novo da HostGator se você não tem nenhum produto com a plataforma você deixa marcado essa opção aqui criar conta na HostGator o que você vai fazer? aqui você vai colocar o seu e-mail você vai confirmar o e-mail e aqui você vai colocar uma senha que seja segura depois que você fizer isso aqui você vai marcar essa caixinha essa e vai clicar no botão criar conta se você já tem algum produto na HostGator se você já tem um domínio na HostGator que nem é o meu caso eu vou marcar essa opção aqui que eu já sou um cliente é só clicar nessa opção e aqui eu vou fazer o login na minha conta lembrando que o e-mail e a senha é que vai te dar acesso ao painel do cliente na HostGator tem algumas coisas importantes que eu vou explicar para vocês em alguns tutoriais que eu vou criar aqui no canal então se inscreve aqui abaixo se você não for inscrito e também ativa as notificações para você se avisar dos próximos vídeos agora eu vou fazer o login na minha conta eu vou colocar o meu e-mail vou colocar a minha senha e eu já volto pronto acabei de colocar os meus dados de acesso eu não vou mostrar no vídeo por questão de segurança aqui eu vou rolar a tela para baixo e vou clicar no botão entrar é só clicar a página foi recarregada onde tem os meus dados de identificação eu ainda estou na opção 2 aqui pessoal vou ter que confirmar o meu CPF meu nome data de nascimento e tem outras informações também eu estou ocultando porque são informações pessoais aqui pessoal meus dados estão corretos então eu vou clicar aqui na opção de prosseguir para o pagamento é só clicar nessa opção e na etapa 3 que é a opção de pagamento você vai escolher se você quer pagar no cartão de crédito no Pix no boleto ou no Paypal no meu caso eu vou pagar no cartão de crédito então eu vou rolar a tela para baixo e aqui eu vou colocar os dados do meu cartão eu vou ocultar esses dados vou preencher e já volto acabei de colocar os dados do meu cartão no qual eu tive que ocultar as informações eu vou rolar a tela para baixo e aqui eu vou clicar no botão realizar pagamento é só clicar e agora na etapa 4 é a etapa de confirmação aqui pessoal como eu paguei no cartão de crédito a confirmação ela é muito rápida e eu vou receber lá no meu e-mail os dados de acesso e a confirmação da minha compra se eu pagar no Pix também o processamento do pagamento é rápido se eu pagar no boleto pode ser que demore até 2 dias úteis para eu conseguir ter acesso a minha hospedagem agora que eu mostrei para vocês exatamente como contratar uma hospedagem na HostGator com o maior cupom de desconto da internet se você teve qualquer dúvida você pode comentar aqui abaixo que para mim vai ser um prazer poder te ajudar e não esquece eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário desse vídeo é só clicar no link que automaticamente o cupom vai ser ativado e você vai conseguir contratar a sua hospedagem com o maior desconto da HostGator e ainda vai ganhar um domínio para você usar durante um ano de forma totalmente grátis e se você quiser me motivar a criar mais conteúdos onde eu quero te ajudar não esquece de deixar um like nesse vídeo eu vou ficando por aqui um abraço para você um beijo tchau tchau